Salve meus amigos do canal, salve para o Ivarado, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui de vlogs e motovlogs Samuca FZ, nosso canal de motovlogs Ih, que é vendo menino? Nosso canal de motovlogs aqui do interior do Piauí Vídeo aí direto para vocês, já pegando a beia aqui Gravando os vídeos em pedaços, porque às vezes tem um vídeo que eu posto e não dá certo Aí o vídeo fica corrompido, aí é complicado A câmera está na lateral do capacete, com o suporte que eu fiz O microfone de lapela está dentro do capacete Para tentar captar o melhor áudio, apesar que eu estou falando bastante alto Minha voz parece estar até rouca A questão é do vento também, né? Porque esse capacete aqui de motocross, ele é um pouco aberto Bastante aberto E entra muito vento E pode ser que... Aí, bateu foi um mosquito na minha venda aqui Olha a bagaceira do mosquito batendo no meu nariz Foi só um bagaço E pode ser que o vídeo fique corrompido Então eu gravei logo dois pedaços, saindo de São Pedro ali Apertei play logo aqui na BR Bom, esse tempo aqui de BR ao Bró Graças a Deus, mês de setembro Está começando uma chuvinha marota Para melhorar o nosso clima aqui no Piauí Apesar que a previsão é só de calor E você que está vendo esse vídeo agora Não se esqueça de deixar aquele like positivo no vídeo E compartilhar com seus amigos Para estar ajudando o nosso canal aqui De vlogs e motovlogs Olha a irresponsabilidade aqui Irresponsabilidade do cara aí Entrando de uma vez na frente Se eu tivesse vindo rápido demais E aí? Como é que nós iríamos parar a moto? A gente está aqui na velocidade segura Velocidade recomendada Pela via Ai, ai É isso aí Chegamos no perímetro urbano de água branca Perímetro urbano de água branca A gente chegou agora